Também na manhã de hoje, o Batalhão de Caratinga fez o lançamento da campanha com foco na prevenção da violência doméstica. O capitão Jefferson Ribeiro, ele gravou um vídeo sobre a iniciativa e a gente vai reproduzir aqui. Coloca pra gente a ideia. O principal objetivo dessa atividade é intensificar as ações de prevenção à violência doméstica, especialmente contra a mulher. É importante frisar aqui que o SX-02 Batalhão de Polícia Militar já realiza em seus 24 municípios de atuação ações no dia a dia especialmente voltadas à prevenção desse tipo de violência, ou seja, contra a mulher. Todas as equipes recebem treinamentos e constantemente esses treinamentos são aprimorados para que as equipes tenham condição, não só a equipe específica de prevenção à violência doméstica, mas todas as equipes policiais militares do Batalhão e da Polícia Militar de Minas Gerais tenham condição de prestar um atendimento qualificado nas situações de violência doméstica. E aqui em Caratinga tem um trabalho ainda mais específico realizado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Os integrantes dessa equipe estão aqui presentes, Sargento Cassi e o Cabo Sandro, em que todas as ocorrências de violência doméstica recebem um exame, uma análise minucioso dessa equipe e aqueles casos em que a equipe avalia que há uma propensão para que a situação evolua para um crime mais grave ou para que aquela situação se perpetue, nesses casos a equipe tem uma atuação ali diretamente junto à vítima, junto ao autor, as principais pessoas envolvidas, no sentido de fazer cessar as agressões. Aí, Caratinga também nesse trabalho importante, né? Caratinga também nesse trabalho importante, né? Aperaí Obrigado.